Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Marcos Damásio do PR. Um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia. Vamos prestar contas de mandato, um mandato muito proativo. Deputado, eu queria que o senhor falasse das últimas em relação à questão da segurança pública. É uma preocupação do seu mandato? Segurança pública, Mogi das Cruzes, região, Alto Tietê, não é, deputado? Muito bem-vindo. Satisfação poder participar do programa. Realmente, o tema segurança hoje é um tema que nos aflige, é um tema que preocupa todas as famílias brasileiras, né? E nós que somos aqui de uma região tão populosa, né? A região do Alto Tietê, uma região muito próxima à capital de São Paulo, com uma concentração populacional muito, muito expressiva, não é? Os índices de criminalidade, lógico, que são preocupantes, não é? Então, como deputado estadual, a gente que inicia a nossa legislatura aqui na Assembleia, a gente pretende agir no sentido de dotar as polícias, né? Tanto civil como a polícia militar, de melhores condições, de mais equipamentos, né? O aumento no número de contingente de homens. Eu acredito que, como parlamentar, através de indicações, de moções, de projetos de lei, no contato que a gente passa a ter agora com a Secretaria de Segurança Pública, onde estive recentemente, não é? Nós vamos estar encaminhando as nossas demandas e brigando por uma polícia mais eficiente, uma polícia na rua, uma polícia que possa fazer frente à criminalidade que, infelizmente, né? Ela avança no país e nós precisamos rever as nossas leis, né? As leis precisam ser mais duras, precisam ser mais rígidas e o combate ao crime é um trabalho diário, né? Permanente. Permanente, constante e, como parlamentar do Estado de São Paulo, representando uma região importante, eu espero contribuir, espero somar, espero que o meu mandato seja produtivo no sentido de que a segurança seja uma das nossas prioridades. Eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador quase uma radiografia da região do Alto Tietê. O senhor lembrou aqui que é muito próxima da capital, do Marco Zero, da Praça da Sé, 45 quilômetros lineares, separam ali Poás, Suzano, Mogi das Cruzes, da capital. Mas a gente paga também um alto preço por estar muito próximo da capital, onde se concentram os empregos, né? A riqueza, basicamente. E essas cidades se tornaram dormitórios no passado, ou seja, o trem levava passageiros e praticamente o emprego na cidade não existia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e sobre o fato dessas cidades se confundirem com as bordas da capital, a chamada periferia. Se pagam preço por estar ali naquela região limítrofe da periferia da capital e, portanto, ter problemas da capital e talvez não ter as soluções? Com certeza. A cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, não é? Uma concentração populacional muito grande e, lógico, que os problemas da capital acabam sendo empurrados para as cidades que estão mais próximas. Muitos hoje confundem, inclusive, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e até Mogi das Cruzes, como a extensão da Zona Leste de São Paulo, onde você já tem bairros muito populosos, como Guaianazes, Itaim, São Miguel. Então, hoje, você não vê mais separação. No passado, a gente vinha, por exemplo, de Mogi para São Paulo e você tinha uma concentração populacional, andava um trecho grande, não via ninguém, não via nada, chegava em outra cidade, você via a separação entre os municípios. Hoje, isso não existe mais. A SP66, que é a antiga Rio-São Paulo, se transformou em uma avenida. Hoje, você passa, você está em uma cidade e atravessou a padaria e já está na outra cidade. Então, os problemas são idênticos, os problemas são comuns, são muito parecidos com os da grande metrópole, que é a cidade de São Paulo e isso realmente se torna um desafio para esses municípios viverem essa nova realidade, principalmente na questão da segurança. E a questão do emprego, com certeza, nós temos uma demanda por empregos muito grande. A nossa cidade, por exemplo, viveu um período muito problemático da questão de ser uma cidade dormitório. É uma parcela muito grande da mão de obra ativa, tinha que se deslocar da cidade e vinha trabalhar aqui na capital. A nossa cidade e a nossa região até que avançou. Nós temos hoje um parque industrial bastante expressivo, pelo menos na minha cidade de Mogi das Cruzes. O parque industrial é composto por 627 indústrias de pequeno, médio e grande porte. Eu fui secretário de desenvolvimento econômico da cidade de Mogi nos últimos anos e pude observar o avanço do nosso parque industrial, o fortalecimento da nossa atividade comercial, porque as grandes redes, as grandes marcas do comércio acabaram migrando também para as cidades próximas da capital. Então, a grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, ela também acabou nos últimos anos sendo beneficiadas, porque hoje as indústrias estão deixando a capital, procurando alternativas próximas da capital, porque também para você transferir uma empresa para um interior... Investir em uma planta nova é muito caro. Uma planta nova, muito distante de onde a empresa já está, é muito complicado. Então, a cidade, por exemplo, de Mogi das Cruzes, como outras cidades da região metropolitana, foram beneficiadas pelo êxodo das indústrias que estão saindo por questão de logística... Sim, terrenos muito caros na capital acabam empurrando essas empresas. O ABC, que é uma região muito industrializada, o metro quadrado hoje na capital, no ABC, em regiões mais desenvolvidas, é o metro quadrado que tem um custo muito alto. E outra coisa, a restrição, você tem as questões de logística, você entrar e sair com caminhões hoje da cidade de São Paulo é um negócio muito complicado. Então, as empresas acabaram também optando por se instalarem nas cidades mais próximas de São Paulo. Então, ajudou, ajudou um pouco, ampliamos o nosso mercado de trabalho. Hoje, o setor de serviços, por exemplo, é o setor que mais emprega na nossa economia. No mínimo, 60% lá em Mogi das Cruzes. Com certeza. Nós temos um setor de trabalhos lá, muito de serviços, muito significativo. Mas nós temos grandes desafios. Eu gostaria de falar com o senhor sobre o foco da segurança pública, mas pela oportunidade de falar também da logística, como o senhor lembrou. O fato de ter o tramo leste do Rodoanel ainda não concluído, mas já operante lá na região, faz de Mogi das Cruzes e o Alto Tietê uma boa esquina para se investir. O Rodoanel foi um ganho muito importante para a nossa região. A questão da mobilidade urbana vai ajudar e muito no desenvolvimento regional. É uma obra estratégica, uma obra importantíssima, que vai beneficiar todos os municípios, Suzano, Ferraz, Poá. Agora, a briga, inclusive, de prefeitos é para terem as suas alças de acesso. Boa briga, diga-se de passagem. Porque o projeto original do Rodoanel, às vezes, não contemplou o acesso da cidade. Sim, a ligação entre estradas. Não adianta você ver o Rodoanel passando na sua cidade e não ter alça de acesso para você ser beneficiado. Então, hoje, tem essa questão na cidade de Ferraz e Vasconcelos. O prefeito tem brigado pelas alças de acesso, que agora parece que o Estado vai atender. A cidade de Poá, Mogi, tem projetado uma avenida nova que vai ligar Mogi das Cruzes ao Rodoanel. Então, são obras importantes, são ganhos interessantíssimos para a região em termos econômicos e em termos de desenvolvimento industrial. Agora... Mogi das Cruzes até sai na frente, porque, na verdade, já existe uma confluência logística. Ali já dialoga com a ferrovia que vai para o Porto, que vai para o Rio de Janeiro. É Mogi uma cidade, Mogi uma cidade que dobrou de população nos últimos 20 anos. Nós éramos 200 e hoje somos 430 mil habitantes só na cidade de Mogi das Cruzes. Ela se transformou na 18ª economia do Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Então, é uma cidade que é privilegiada na localização. Nós estamos a 50 quilômetros da capital, estamos a 40 minutos de um aeroporto internacional, que é o aeroporto de Guarulhos, em Cumbica. Nós temos a Rodovia dos Trabalhadores, a Ayrton Senna, que é importantíssima. Nós temos a Mogi Bertioga, que liga a cidade a dois portos importantes, que é o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião. Então, Mogi é uma cidade que está em uma localização estratégica. Acesso ao Vale do Paraíba, que é uma região importante do estado, acesso ao litoral, acesso à capital. Então, isso tem chamado a atenção de investidores. Agora, a cidade cresce, a cidade dobra de população em uma velocidade muito grande e os problemas vão se acumulando. Problemas que nós não tínhamos, por exemplo, na questão de segurança. Mogi era até considerado uma cidade do interior. Pacata, né? Hoje, nós não somos mais uma cidade do interior, se bem que a violência já chegou no interior também. Mas é um grande município em território. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E mais o fato de também fazer parte do Cinturão Verde. Estamos falando de indústria, mas Mogi das Cruz também abastece de alimentos a capital. Nós passamos por várias fases na cidade de Mogi. Mogi é uma cidade de 453 anos. É uma das cidades mais antigas do país. Tem quase a mesma idade de São Paulo. E nessa história toda da cidade de Mogi das Cruz, nós passamos por fases. Passamos, uma delas, a que você está citando, nós somos o Cinturão Verde do Estado de São Paulo. Fomos o maior produtor de hortifruti e grangeiros do país. Ainda somos os maiores produtores de caqui, de cogumelo, de orquídeas do Brasil. Então, nós temos uma zona rural muito extensa. Mogi é uma cidade de 720 km². É a maior cidade em extensão territorial da região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana é composta... Praticamente metade do tamanho da capital, 1.500 km². A região metropolitana é composta por 39 municípios, dos quais Mogi das Cruz é o maior, tirando a cidade de São Paulo. Então, com exceção da cidade de São Paulo, Mogi das Cruz é o maior território, a cidade que tem a maior extensão territorial da região metropolitana. Então, lógico, a nossa zona rural é extensa. Nós ainda somos importantes produtores de alimentos aqui para o estado de São Paulo e, principalmente, para a capital paulista. Mas passamos por fases importantes também das universidades. Mogi se tornou uma cidade universitária. Um polo de centros universitários. Sim, sem dúvida. As nossas universidades, nós temos duas grandes universidades na cidade. Elas estão instaladas em Mogi há mais de 50 anos. E há 50 anos atrás era raríssimo os municípios que tinham uma universidade. Tanto é que havia confluência de estudantes da capital, do Vale do Paraíba e de Santos. Nós recebíamos o trem dos estudantes. O trem dos estudantes saía da capital para levar estudantes a Mogi das Cruz. Mas o ABC estudava lá, o litoral ia todo mundo para lá. Bom, o Mogi teve uma fase que vinha gente do Brasil inteiro. Nós tínhamos muitas repúblicas lá na cidade. Recebíamos estudantes universitários de todo o país. E hoje eu ando pelo Brasil todo e é difícil você não encontrar alguém que estudou em Mogi das Cruzes. Então tivemos a fase da agricultura. Inclusive nessa bancada, né, deputado? Exatamente, exatamente. Tivemos a fase da agricultura, de ser cinturão verde do Estado. Tivemos a fase das universidades, que nos colocou como uma cidade universitária. Hoje a nossa economia é diversificada. Somos fortes na indústria, no comércio, na construção civil. Então o Mogi das Cruzes se tornou a referência do Alto Tietê, economicamente falando, a capital da região do Alto Tietê. Mas com isso tudo, com esse crescimento, com esse desenvolvimento econômico, os problemas também vão se avolumando. Um deles a questão da segurança pública. Isso que o motivou a procurar a Secretaria de Segurança Pública e colocar as demandas da sua cidade, Mogi das Cruzes, e do Alto Tietê. Eu lembro aqui, inclusive, como difundir segurança pública para uma cidade com essa extensão territorial. Levar a polícia ambiental para a área rural, para onde tem ali o cinturão verde, para onde tem a questão dos remanescentes de Mata Atlântica. A proteção do Alto Tietê, que fornece água, está salvando o nosso sistema cantareiro aqui na capital. Levar, por exemplo, o maior efetivo para a área urbana, polos industriais, comerciais. Como está isso, deputado? Então, as cidades menores, como o Poá, que você conhece tão bem, elas acabam sendo beneficiadas por ter um patrulhamento mais concentrado, porque a cidade não tem zona rural. A nossa cidade tem determinadas ocorrências que a viatura tem que percorrer 30 quilômetros para poder dar uma assistência. Então, nós temos lá na cidade de Mogi o 17º Batalhão da Polícia Militar, que está lá há muitos anos. Um batalhão muito conhecido, um dos mais antigos batalhões do estado de São Paulo. Mas nós temos carência de homens. Nós temos hoje uma necessidade de levarmos mais policiais para o nosso batalhão. Se bem que não é um problema só do batalhão de Mogi. De Mogi. Quase todos os batalhões estão carentes de homens. Mas eu vou te dar um exemplo. Esses dias atrás, eu fiz uma visita ao secretário, melhor dizendo, ao delegado da Polícia Civil, que é um delegado seccional lá da minha cidade, responsável por oito municípios, dois milhões de habitantes. Ele é o delegado seccional. E ele estava comentando comigo que, dias atrás, passou próximo do batalhão e observou lá umas 10, 12 viaturas paradas no batalhão. E viatura não tem que estar parada no batalhão. Viatura tem que estar na rua, fazendo ronda, levando esse policiamento para os bairros da periferia. Agora, por que as viaturas existem e elas estão estacionadas no bairro? Porque não tem homem para dirigir. Não tem policiais para dirigir as viaturas. Então, é complicado, é complicado. E a gente sabe que a carreira também de policial hoje é um serviço de alto perigo. Então, eu não sei também se tem desmotivado muitas pessoas a ingressarem na carreira militar. Mas, infelizmente, é um problema que está aí. Nós vamos, como deputado, reivindicar o aumento no contingente, no efetivo, porque isso é importante para a nossa cidade e para toda a região do Alto Tietê. Eu vejo aqui uma demanda do mandato, deputado, solicitando ao governador a instalação de uma delegacia da Polícia Civil no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Jundiapeba é um pedaço considerável da cidade, grande em extensão e população, deputado. Veja bem, o distrito de Jundiapeba é um dos mais populosos da cidade de Mogi das Cruzes. Nós temos no distrito, hoje, 80 mil habitantes. E só o programa Minha Casa Minha Vida, nos últimos dois anos, levou para esse distrito cerca de 3 mil famílias. 3 mil famílias? Sim, foram entregues cerca de 3 mil apartamentos do Minha Casa Minha Vida no distrito de Jundiapeba. Então, é um distrito que cresceu muito na sua população nos últimos anos. É um distrito que tem uma população maior do que a imensa maioria das cidades do interior. Eu estou tendo agora o privilégio de me relacionar e conviver com deputados aqui, dos mais diversas regiões do estado de São Paulo, de cidades do interior. 5, 10, 20 mil habitantes. Exatamente. Só um bairro de Mogi tem 80 mil. Eu já recebi prefeitos aqui de cidades que tem 3, 2 mil e 500, 3 mil habitantes. Então, você veja que um distrito tão populoso, com 80 mil pessoas, precisa ter uma segurança reforçada. Então, o governo do estado de São Paulo tem um terreno lá muito bem localizado, na SP66, que é a entrada do distrito, onde funcionou no passado um posto da Polícia Rodoviária que foi desativado já tem algum tempo. O terreno está lá. O terreno está lá, pertence ao estado de São Paulo. Eu fui levar isso ao conhecimento da Secretaria de Segurança Pública, que naquele local comportaria muito bem uma delegacia da Polícia Civil. Prestando serviço com mais conforto para quem mora nessa região. Com certeza. E eu espero ser atendido nesse pleito, porque ele é justo, ele é necessário. E, como eu disse, o terreno existe, a possibilidade existe. Então, eu espero que nós possamos ser atendidos nesse nosso pedido. Também há claros na Polícia Civil. O senhor falou da falta de pessoas, de policiais militares, para acionar as viaturas que estão ali na companhia, no batalhão da Polícia Militar. Mas há dificuldade também em contemplar, escrivãs, delegados, há dificuldade. O que disse o subsecretário de Segurança Pública, nesse sentido, como é que ele pode... Porque construir o prédio talvez seja até mais fácil. Agora, colocar policial... Não, não, justamente isso. Eu conversei com ele no sentido de levar também mais escrivãs, levar mais delegados para uma região que tem 2 milhões de habitantes. Então, nós temos uma carência muito grande. E ele até me falou que hoje, escrivão, é artigo de luxo. Está difícil. Mas nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Eu acho que o Estado tem que abrir concurso. O Estado tem que estar atento a essa questão. O Estado precisa investir na área de segurança, porque é uma necessidade, é uma área prioritária, é uma prestação de serviço que a população realmente não pode ficar desprovida. Então, eu espero que nos próximos meses, no próximo... A gente sabe que nós estamos vivendo um período de dificuldade econômica. Este ano de 2015 sinaliza como um ano de dificuldades. Mas eu espero que o governo de São Paulo faça os investimentos necessários, que a gente consiga mais policiais civis, mais policiais militares, porque é o que você disse, não adianta ter o prédio e não ter o serviço prestado de uma maneira eficiente para a população. Eu lembro também um outro pleito, a polícia militar, uma base da polícia militar no Jardim Margarida, que é exatamente uma região estratégica, porque faz divisa com os municípios de Suzano, Mogi das Cruzes e Itacoaquecetuba. São três municípios servidos. Nós temos os bairros da divisa, que são limítrofes a esses municípios importantes da nossa região, e são bairros também que têm tido, nos últimos anos, um crescimento populacional muito grande. E por serem bairros distantes, tanto do centro de Suzano, como do centro de Itacoa, do centro de Mogi, eles precisam realmente de uma base da polícia militar. Então, bases da polícia são necessárias hoje em regiões distantes da área central. E isso nós também tivemos a oportunidade de estar discutindo na Secretaria de Segurança Pública e de estar solicitando ao secretário. Pois é, isso que é importante dizer, que não é apenas um diálogo do parlamentar, do mandato do deputado Marcos Damasio, do PR, com a Secretaria de Segurança Pública. Isso virou uma indicação, a 343 de 2015, solicitando, no caso, a instalação dessa unidade, dessa base da polícia militar. É uma indicação, é um documento. E eu, inclusive, não só tenho documentado essas solicitações, como tenho ido pessoalmente entregá-las. Porque eu poderia muito bem encaminhar uma solicitação. Mas eu acho que, além de você oficializar, além de você documentar, colocar essas solicitações no papel, é muito importante, eu já percebi isso, ir ao secretário, ir ao responsável pelo assunto, para a gente poder também ter um diálogo, e discutir a questão. Porque o papel aceita tudo, você pode chegar aqui e apresentar todo tipo de trabalho. Agora, você acompanhar, você encaminhar, você dialogar, conversar, discutir, eu acho que é o papel do parlamentar como representante da população. Então, eu tenho feito isso, tenho oficializado pedidos, não só na questão da segurança, da saúde, dos mais diversos setores, mas tenho ido aos secretários e tenho levado e discutido pessoalmente esses temas que são importantes para a população. No caso da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a secretaria, ou secretário, tem sido sensível à demanda dos municípios, qual tem sido a resposta, já vista que ela tem dificuldade de colocar e disponibilizar homens, seja na Polícia Civil, na Polícia Militar, no serviço de perícias, no serviço de policiamento técnico-científico, há claros a serem preenchidos aí, não é, deputado? Sim, nós temos essas dificuldades, a gente entende que o aparelhamento do poder público às vezes passa por esses momentos críticos, e eu espero que isso seja superado. Eu entendo que existe hoje uma falta de policiais, mas eu espero que o governo do Estado de São Paulo possa estar atento a essa questão. Agora, eu fui muito bem recebido na secretaria, não só de segurança, como as outras secretarias, como eu disse, eu estou estreando na Assembleia Legislativa, estou aqui há 30 dias, vamos completar agora, 30 dias de atuação como parlamentar, eu tomei a iniciativa de visitar todo o secretariado do governador, até para me apresentar como deputado, para dizer que eu represento uma região importante, com muitas dificuldades, com muitas demandas, com muitas reivindicações, e já visitei a metade do secretariado do primeiro escalão do governador Geraldo Alckmin, fui muito bem recebido por todos os secretários, deixei uma porta aberta em todas as secretarias, eu acho que essa comunicação do parlamentar com a equipe que hoje está governando e comandando o nosso Estado de São Paulo, pelo menos no meu caso, tem sido muito boa, o diálogo tem sido franco, direto, e eu espero produzir, eu espero resolver problemas, que eles estão aí, eles existem, não só na minha cidade, não só na minha região, mas em todas as regiões do Estado de São Paulo, e nós, como representantes do povo, temos esse compromisso de lutar, de defender os seus interesses, então eu estou muito animado, esse início de atuação aqui no Parlamento de São Paulo tem sido um início bastante promissor para mim, eu estou muito motivado a trabalhar nos próximos anos em benefício do nosso povo. Deputado, em um minuto, só para encerrar nossa conversa, fala também da contrapartida municipal, estamos falando de segurança pública, mas os prefeitos têm que fazer a lição de casa, seja iluminando melhor as ruas, murando o terreno, os baldios, que embora seja uma incumbência do proprietário do terreno, a prefeitura pode e deve fiscalizar. As prefeituras do Alto Tietê têm feito a lição de casa, têm constituído guardas civis, têm melhorado o relacionamento desse agente de segurança com a população. Deputado, para encerrar. Olha, eu tenho um contato muito grande, muito próximo, até porque, como eu disse, eu fui secretário do prefeito de Mogi das Cruzes. O nosso prefeito Bertaioli tem investido e muito na questão da segurança. Nós ampliamos, nós expandimos muito a ação da polícia, da guarda municipal lá na cidade de Mogi das Cruzes. Inclusive, amanhã estaremos inaugurando uma base da guarda municipal em Mogi das Cruzes. Então, uma guarda que dobrou de contingente, uma guarda que tem sido equipada permanentemente, que tem sido dado um respaldo muito grande. Nós temos um comandante da nossa guarda municipal muito experiente, que foi comandante da rota, inclusive, um policial de larga experiência. Então, a cidade de Mogi, ela tem contribuído, tem feito parcerias com a polícia militar, com a polícia civil. O nosso relacionamento é muito próximo e muito bom. Eu acredito que os outros prefeitos também têm essa preocupação, existe essa vontade política de ações conjuntas com polícia dos mais diversos níveis. Então, eu acho que o prefeito procura, dentro da sua limitação orçamentária, fazer a lição de casa. E essa parceria, ela é benéfica, ela é positiva e é um caminho. Porque eu digo que as pessoas não moram no Estado, as pessoas não moram na nação, na União, as pessoas moram na cidade. E o problema da cidade, como você bem disse, precisa ter atacado diretamente na questão da segurança. Então, iluminar as ruas, com certeza, cuidar dos terrenos baldios, dotar as guardas municipais de melhores condições de trabalho, isso tudo engloba um contexto que é importante para que o cidadão se sinta mais seguro. Deputado, muito obrigado por sua entrevista, nosso tempo se esgotou, mas volte mais vezes ao estúdio da TV Assembleia. E eu que agradeço a oportunidade e sempre estarei com vocês aqui. Eu conversei com o deputado Marcos Damasio, do PR, e você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto